Vocês estão lembrados do que eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada mulher, cada homem ou cada criança estiver comendo três vezes por dia, eu já cumpri a missão da minha vida. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou mais exigente, estou mais maduro, estou mais consciente da responsabilidade de governar um país, estou mais consciente das dificuldades também, mas eu sou destinado e predestinado a enfrentar desafios. E eu quero que a sociedade brasileira saiba que eu quero voltar a ser presidente da república desse país. E agora eu não quero apenas que as pessoas tomem café, almoço e jantos. Agora eu quero que as pessoas tenham o direito de estudar em uma universidade, que as pessoas tenham o direito de ter um emprego decente, que as pessoas tenham o direito de ir a um teatro, a um cinema, que as pessoas tenham o direito de ter lazer no bairro e na comunidade onde mora. Eu estou mais exigente, eu quero que as pessoas viajem mais de avião para os seus estados. O que eles têm que saber é que eu não admito a ideia de que o pobre, 70 anos depois que eu saí de Pernambuco por causa da fome, 70 anos depois, dia 13 de dezembro de 1952, Dona Lindu pegou um pau de arara, colocou oito filhos no pau de arara, para ir para São Paulo para não morrer de fome. Nós acabamos com a fome e eles trouxeram a fome de volta e nós vamos acabar com a fome outra vez.